Passageiros ao trem Pato, Ellie, o que estão fazendo? Vão fugir de casa? Ah, não! Estão se preparando para viajar? Posso ir com vocês? Sim? Que maravilha! Mas pra onde vamos? Ah, olá, Pocoyo! Espera aí, você não vem com a gente? Sim! Viajantes ao trem! Vamos! Pocoyo será o maquinista! Passageiros ao trem! Mas pra onde vamos? Preparem seus bilhetes! Bilhetes, por favor! Opa, é o fiscal do trem! Mas esse fiscal é muito exigente! Ainda bem que todos nós temos nossos bilhetes! Oh-oh! Pato, você perdeu o seu? Sem bilhetes, sem viajar! Ah! Ei, 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 ei! Ah, estava aí! Ainda bem, agora podemos seguir viagem! Mas esperem, se o Pocoyo está aqui com a gente, quem está conduzindo o trem? Está na hora do lanchinho! Vocês já sabem o que vão querer? Pessoal, ninguém me disse ainda para onde estamos indo! Um show musical! Pelo jeito, não falta nada neste trem! Mas o que é isso? Outro trem? E o maquinista é o Fred? Oi! Como o trem do Fred viaja rápido! E nós também estamos indo bem rápido! O que foi, Pocoyo? O que foi, Pocoyo? Olha, o túnel! Ah, um túnel! Oh-oh! Mas o que foi que houve? Pocoyo, olhe para a frente Ufa, tudo de volta à normalidade Tchau, Freddy Última parada Nós já chegamos? Muito bem, finalmente eu vou poder conhecer o... Um momento, até agora vocês não me disseram onde que nós chegamos Alguém pode me explicar o que está acontecendo? Ah, agora estou entendendo tudo Passageiros ao trem Que maravilha, eu adoro viajar de trem com meus amigos Próxima parada, aventura Tchau, tchau Até breve Viajando com o Pato Olá, Pocoyo Olá, Ellie Oiê Quem deve ser? Pato Puxa vida O Pato disse que vai viajar de avião e que esqueceu a mala dele Pato disse que precisa muito da mala dele Eu levo Espero que eles cheguem a tempo Contos de fada do Pocoyo Olá, Pocoyo Ah, o que é isso? História Ah, parece que o Pocoyo tem uma história pra você Era uma vez Uma formiga que foi à praia Eu adoro a praia Ela pegou um avião E um navio E uma motocicleta Mas quando chegou lá, sentiu saudade do amigo Ah, estou tão sozinha Então ela ligou para o amigo dela, o dinossauro Você pode brincar comigo? Então o dinossauro pegou um avião E um navio E uma motocicleta E quando chegou à praia Ele e a formiga se divertiram muito Fim Correr com uma mala é difícil, não é? Ótima ideia, Pocoyo Ônibus! Vocês podem pegar um ônibus Algum de vocês pode dizer ao Pocoyo o que é isso? É um ônibus! Um ônibus! Isso mesmo É um ônibus Agora vocês podem chegar ao avião bem mais rápido Ótima ideia, Ellie Vocês podem pegar um trem Vocês podem dizer ao Pocoyo o que é isso? Um trem É um trem É um trem Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Ah! É hora de um bom almoço Parece que o Pato está pronto para fazer o pedido Três sanduíches Muito bem Três sanduíches Minha nossa Bem, que tal Três maçãs? Três maçãs Três maçãs Minha nossa Pobre Pato Será que vocês podem dizer ao Pato quantos corações existem? Três Três corações Isso mesmo Três Parece que o Pato continua esperando pela mala dele Ah, aqui está Bem na hora Óculos de sol Oh oh Ellie está zangada Ela pegou um ônibus E um trem E correu até o avião Para trazer seus óculos de sol O Pato disse para você não ficar zangada Vejam Vocês também vão no avião Viajar é divertido Mas viajar com os amigos é muito melhor Vamos cantar Viajar Se você viajar de ônibus Se você viajar de trem Se você voar de avião Se você viajar de avião Leve sempre a mala Mala Sua mala Sua mala Viajar Se você viajar de ônibus Se você viajar de trem Se você voar de avião Sempre leve sua mala Mala Sua mala Adeus, amigos Ah, olá, Pato O que está acontecendo aqui? Você está empacotando Todas as suas coisas Você está partindo Caramba Mas, Pato Você não está partindo de verdade Está? Então, é isso mesmo? É hora da despedida? É hora da despedida? Você quer dar adeus A sua Nikita? A sua Nikita? É hora da despedida? Tchau, tchau. 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 Por favor, Pato. Por favor, Pato. Ah, sinto que não adiantou. Então, é isso mesmo. Chegou a hora de dizer adeus ao Pato. Vamos todos dizer adeus ao Pato. Vamos lá? Adeus, Pato. Adeus, Pato. Adeus. Tchau, Pato. Tchau, tchau. Sim, acho que o Pocoyo e a Ellie estão cansados dessa despedida, Pato. Isso é tão triste. Tchau, Pato. Ele voltou. Viva! Você nos enganou desde o início, Pato. Vamos fazer uma festa de boas-vindas. Pocoyo, o que você está fazendo? Minha vez. Sua vez? Ah, entendi. Isso tudo é só uma brincadeira. Cada um de vocês se despede e depois volta para casa novamente. Maravilha! O que vocês acham? Será que o Pocoyo deveria brincar de se despedir? Sim, é a vez do Pocoyo a brincar. Tchau, tchau, Pocoyo. Nós vamos sentir sua falta. Ah, isso é divertido. Um viva por ir embora e um viva por voltar para casa. Tchau, tchau. Até breve. Ainda falta muito? Olá, Ellie. Está indo à praia. Ah, vai passar um dia tranquilo sozinha. Parece relaxante. Olha, é o Pato. Ellie, eu acho que o Pato quer ir com você. O que foi, Pato? Você quer dirigir? Que gentileza a sua. O que você acha, Ellie? Calma, Pato. A Ellie quer ter um dia tranquilo hoje. Ah, agora sim. Mais amigos, Ellie? Ah, agora sim. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Tchau, tchau. Um a mais não faz mal nenhum, não é, L? E lá vamos nós, todos juntos. O que foi, Nena? Ah, é claro. Pato, é melhor parar o carro. Você também, Pocoyo. Pico, é melhor parar o carro. Vamos lá! Era só o que faltava. Para que lado fica a praia? Já está! Por ali! Ah! Muito bem, Ellie! Talvez ele possa nos dizer como chegar lá. Mas, mas, nós voltamos para o mesmo lugar. Ah, não! De novo, não! Ah! Finalmente, que comece a diversão sob o sol. Bom, Ellie, não há nada melhor do que admirar esse lindo pôr do sol com os amigos, não é? Mesmo que tenha sido um tanto difícil chegar até a praia. Tchauzinho, pessoal! A grande corrida. Oh, vejam! Aí está o Pocoyo e a Ellie. Eles estão passeando. Olá, Pocoyo! Olá, Ellie! Nada como um passeio relaxante num dia agradável para unir os amigos e nos fazer sentir bem. Parece que o passeio relaxante da Ellie e do Pocoyo está virando uma competição. E aí está o Pato. Mas, onde ele está indo? Ah, aí está ele. Entendi. O Pato quer que a Ellie e o Pocoyo façam uma corrida de verdade. Mas, que divertido! Venham todos! A Ellie e o Pocoyo vão fazer uma corrida para ver quem é o mais veloz. E parece que o Pato quer começar logo a corrida. Então, o que você tem que dizer para iniciar a corrida, Pato? Sim, você diz preparar, apontar e o que vem depois, Pato. Puxa vida! O Pato não consegue se lembrar o que vem depois. Será que algum de vocês pode ajudar o Pato a iniciar a corrida? Digam comigo. Preparar. Apontar. E lá vão eles. Muito bem. Isso não é emocionante? E a corrida está muito acerrada. Ah, eu acho que eles acordaram a Sonequita. Oh, vejam isso. Parece que ela também quer participar da corrida. Acho que ela não está conseguindo ir tão rápido. Parece que a Ellie está ganhando a corrida. Ah, não. Que falta de sorte. Parece que a Ellie ficou presa na areia. E aí vai o Pocoyo. Deixando a coitada da Ellie a comer poeira. Ah, quer dizer areia. Espere um momento. Parece que a Ellie teve uma ideia. O que ela vai fazer? Ela está saindo da areia. Vai, Ellie. Sai. E lá vai ela de novo. Muito bem, Pocoyo. Você está bem na frente. Você está se esforçando bastante, não é? Caramba, isso é muito estranho. O que você está fazendo agora, Pocoyo? Sorvete. Você parou para tomar um sorvete bem no meio da corrida? Bem, tenho que dizer que você deve estar se sentindo muito confiante para estar tomando um sorvete. Ah, Ellie. Bem, você tem que voltar a correr logo se quiser ganhar a corrida, Pocoyo. E lá vai ele de novo. Olha isso, Pocoyo. Vai. Ah, e aí está a sonequita. E o Pocoyo e a Ellie estão novamente tete a tete. Que corrida. Ah, não. O que foi isso? Parece que o carro e a motinha quebraram logo agora, no finzinho da corrida. E agora? Como o Pocoyo e a Ellie vão conseguir terminar a corrida sem o carro e a motinha? Sabe, eu queria saber se existe um jeito deles conseguirem terminar a corrida. Pare e pense, Pocoyo. Você tem uma parte que ainda funciona. E Ellie, você tem uma outra parte. Será que tem como construir um novo veículo, Pocoyo? Será que algum de vocês pode ajudar o Pocoyo e a Ellie a descobrirem como construir um novo veículo? Juntando! Juntando! Juntando as partes! Sim! Se vocês juntarem as duas partes, vocês vão conseguir terminar a corrida juntos e em grande estilo. Veja só isso. O Pocoyo e a Ellie fizeram um motocarro. Perfeito! Me parece que vocês dois venceram a corrida. Juntos! Bem, na verdade, parece que a Sonequita é a vencedora. Ah, no fundo, o que vale mesmo é brincar. Saber quem chegou na linha de chegada primeiro não é tão importante. O mais importante é saber como se chegou até o fim e com quem. Um viva para Pocoyo! Tchau! Até breve! A B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. Agora eu sei o ABC e vou cantar com você. Agora eu sei o ABC e vou cantar com você. A B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V. Agora eu sei o ABC e vou cantar com você. Agora eu sei o ABC e vou cantar com você. A B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V. Agora eu sei o ABC e vou cantar com você. Agora eu sei o ABC e vou cantar com você. Calamidade Virtual Parece que esse chá está delicioso, Ellie. Quem é a sua amiga? Ah, Daisy. Prazer em conhecê-la, Daisy. Ah, olha, é o alien raivoso. Ele veio tomar um chá com a Ellie e com a Daisy. É verdade, Pocoyo. O alien raivoso raptou a Daisy. Precisoir. Come on! Vídeo. 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 Pocoyo, cuidado! Puxa vida, Pocoyo. Você perdeu. É mesmo, Pocoyo, esse troféu é muito bonito, mas não se esqueça da sua missão. Ah, espere, como você vai fazer para voltar para o outro lado? Pocoyo, veja só, um bônus. Muito bem, Pocoyo, você passou de fase. Veja, Pocoyo, é uma chave. Talvez, se fizer a Sonequita dormir... Pocoyo, essa canção de Ninar é horrível. Acho que você precisa de ajuda. Depressa, Pocoyo, é a sua chance. Tenha cuidado, Pocoyo. Pocoyo, esta fase parece difícil. Depressa, Pocoyo, lembre-se de que você ainda tem um bônus. Você conseguiu, Pocoyo! Muito bem, pessoal. A alien não precisa ser tão raivoso. Da próxima vez que quiser algo, é só pedir com delicadeza e educação. A incrível máquina de mistura. Ah, vamos lá, Pocoyo. O que foi? Ah, uma máquina. Uma máquina muito estranha e que parece bastante complicada também. Mas, o que essa máquina faz, Pocoyo? Um trompete e um rádio. Mistura. Mistura? Ah, então é uma máquina de mistura. O que é isso? Uau! Um trompete que toca todo tipo de música. O que vocês acham disso? Vocês gostaram do novo brinquedo do Pocoyo? Sim, gostamos! Eu também! E é um trompete que qualquer um consegue tocar. Tente um pouco, lagarta. Incrível! E que nome você vai dar? Ah, trádio? Ou rompete? Bem, tenho que reconhecer que é, de fato, uma máquina incrível. Ah! Olá, Ellie. Ah, entendi. Você está aguardando um telefonema. Ah, e é um telefonema importante. Ahm, Pocoyo. O que você está fazendo? Pocoyo, acho que não é uma boa ideia. Minha nossa. Caramba, um trem. E uns trilhos. Nossa, vejam isso. Um trem telefone. Cuidado. Tem alguém na linha. Ellie, eu acho que agora você realmente perdeu o seu telefonema. Pocoyo, eu não acho que a Ellie tenha ficado muito feliz. Pá. Pocoyo, esse osso é da Lola. E uma mola? Não, não. Não, Pocoyo, não me diga que você vai fazer... Veja só isso. Um osso que pula. Isso é fantástico. Mas temo que não para a Lola. Pocoyo, talvez seja a hora de acabar com essa brincadeira. Um chapéu. Um bolo. E umas velas. Mais um. O que vocês acham? Acham que o Pocoyo deveria trazer as coisas de seus amigos de volta ao normal? Sim. Pocoyo, talvez seus amigos tenham se chateado com você... É porque você pegou as coisas deles sem perguntar. Bom, eu ainda acho sua máquina fantástica. E eu não sou o único, sabe? Eu tenho uma ideia. Por que você não convida seus amigos para uma festa da incrível máquina de misturar? Mas você não pega mais as coisas deles. Não? Vocês acham que o Pocoyo deveria fazer uma festa para seus amigos? Sim, fazer uma festa! Muito bem! Então será uma festa! Olá para todos! E sejam bem-vindos à festa da incrível máquina! Temos bolos voadores. Trens que enchem bexigas. Árvores gigantes que falam. E não se esqueçam da máquina de fazer bolas de sorvete. Hum, que delícia! Perdoa, Pocoyo. Que festa! E que alívio! Conviva para o Pocoyo! Tchau, tchau! Até breve! Rodas. Olá, Eli. O que você tem aí? Uma bicicleta? Que maravilha! Espere! Veja essas rodas! O que é isso? Patinete! Um patinete? E que belo patinete! Você viu isso? Pato também quer passear. Um skate? Ótimo! Ah, que divertido! E agora, um momento de silêncio com Sonequita Olá, Pocoyo Um ônibus Ônibus! Um avião Um trem Ora, Pocoyo Trem Tchau Trem Bem, boa noite Lagarta, cuidado Vocês podem dizer a lagarta o que ela está usando? Bicicleta Certo, uma bicicleta E o que o Pocoyo está usando? Patinete É um patinete Um patinete Certo E o que o Pato está usando? Skate É um skate Um skate, muito bem A lagarta disse que também quer passear A lagarta disse que também quer passear E agora é a bola de um café E agora é hora de Fred Mandou Aquela brincadeira maravilhosa onde todos se levantam e fazem o que Fred manda Fred Mandou andar para trás Andar para trás é divertido Opa! Fred Mandou rolar Vamos Rolando no chão Fred Mandou Pular Isso Todos pulando num pé só Muito bem Fred Mandou Fred Mandou Acabou Você não está se esquecendo de nada, lagarta Capacete Exatamente Minha nossa O skate é muito grande O patinete também é grande demais A bicicleta também é grande demais Pobre lagarta Tudo é grande demais para ela Você teve uma ideia? Veja O pato está levando a lagarta no skate dele E a Ellie está levando a lagarta na bicicleta dela E agora o Pocoyo está levando a lagarta no patinete dele Uau! Passear com os amigos é divertido Vamos cantar Se você puder andar de bicicleta De patinete ou de skate Você pode ir onde quiser Não importa se é perto Não importa se é longe o lugar Se você puder andar de bicicleta De patinete ou de skate Você pode ir a qualquer lugar Não importa se é perto Ou se é longe o lugar Cuidando dos bebês Olá, Pocoyo Olá Veja o que saiu para passear Ovos de galinha Que estranho Onde estará a mãe deles? Ah, que maravilha Mas nem sinal da mamãe É melhor você cuidar dos pintinhos até que ela volte Acha que consegue? Sim, Pocoyo cuida deles Com licença Ah, que maravilha Ah, que maravilha Oi É melhor ir atrás deles, Pocoyo. Acho que precisam aprender a se empuleirar. Ah, muito bem! Parece que você precisa de ajuda, Pocoyo. Que tal chamar o pato? Não, pato. Ele ajuda Pocoyo. A Ellie? Aposto que ela daria uma ótima mãe. A Ellie, será que pode ajudar o Pocoyo a cuidar dos pintinhos? Aham, aham, aham. Aham! Que estranho. Alguém conseguiu fazer com que se comportassem. Mas quem? É pato! Que surpresa! É uma mamãe galinha melhor do que esperávamos. Incrível! Você conseguiu! E agora, pato? Voar? Mas galinhas não voam, pato. Inacreditável! Minha nossa! Você é cheio de surpresas! E agora, o que será? Essa não, pato! O que aconteceu com sua ninhada? Ah, a mãe deles finalmente os encontrou. Bem, é claro que os pintinhos precisam ficar com a mãe deles. Pobre pato, talvez seja bom descansar um pouco. Pronto, pato. Durma bem. Minha nossa! Parece que fez novos amigos para sempre. Que legal! Boa noite, pato. E boa noite a todos. O engarrafamento. É o Pocoyo. O que será que ele está fazendo? Ele tem um apito. Um semáforo. E um cruzamento. O Pocoyo é um guarda de trânsito. Fantástico! E agora, um momento de silêncio com Sonequita. Olá, Pocoyo. Uma bicicleta. Bicicleta! Bicicleta! Um ônibus. Ônibus! Ônibus! Um carro! Um carro! Ora, Pocoyo! Carro! Tchau! Bem, boa noite. Boa noite. E aí? Bicicleta! Poxa vida. Ninguém está prestando atenção no semáforo ou no apito. Vocês podem me dizer o que é isso? É um apito Um apito, certo E aquilo? Um semáforo Certo Luz vermelha significa pare Uma luz verde significa siga Essa não Minha nossa Vocês podem dizer ao pato o que é isso? Faixa de pedestre Quando você for atravessar a rua Deve usar a faixa de pedestres Freixa de balão Freixa de balão Freixa de balão Freixa de balão Levantam e fazem o que Fred manda Fred mandou Sentar É isso aí Todo mundo sentado 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 Fred mandou Levantar Levantando Todo mundo levantando Levantando Fred mandou Deitar Deitado Deitado Vamos todos nos deitar Fred mandou Acabou Essa não Isso não parece bom O pato disse Por favor Seja nosso guarda de trânsito Pocoyo Vocês precisam prestar atenção no semáforo Na faixa de pedestres E no apito Agora vocês sabem por que precisam de um guarda de trânsito Bem melhor Vamos cantar Vamos cantar Se você atravessar a rua Use a faixa de pedestres Olhe para o cenário Se você atravessar a rua Você é a faixa de pedestres Se você atravessar a rua Você vai achar de pedestre Corre para o seu papo E o seu amigo Vou guardar de cansa Preparar, apontar, já! Olá, Pocoyo! Oiê! Olá, Eli e Pato! O que está acontecendo aqui? Corrida! Ah, entendi! Vocês estão apostando uma corrida? Que divertido! Muito bem, pessoal! Preparar, apontar, já! E Eli assume a liderança Seguido de Pocoyo em segundo E em terceiro lugar está Pato! Espere, Pato está em primeiro Coitados da Eli e do Pocoyo Surfendo na internet Com Eli Oi, Eli! Eli, Eli, Eli! Procure, 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 Eli! O Pocoyo quer que você procure por uma palavra em seu computador Rápido! Rápido! Eli está procurando por coisas rápidas Rápido! Rápido! Sim, isso é muito rápido Muito, muito rápido Mais, mais, mais! Lento Pocoyo gostaria de ver algo lento Lento Isso é lento Muito lento Obrigado, Eli! Sim, obrigado, Eli Bom trabalho Sim, Pato Você continua em primeiro lugar Ah, não Você está em segundo Ele está em primeiro Oh, lá vai o Pocoyo Vocês podem me dizer quem está em primeiro lugar? L A L está em primeiro É isso mesmo E quem está em segundo? O Pato está em segundo É Cato Vocês acertaram E quem está em terceiro? Pocoyo está em terceiro Pocoyo Isso não foi legal Animais de ponto a ponto Olá, Pocoyo Ah, eu entendi Você está concentrado nesta imagem Você sabe o que é isso? Por que você não liga os pontos para terminar o desenho? E agora, Pocoyo Você sabe que animal é este? Hum, vamos ligar mais pontos Agora você sabe que animal é este, Pocoyo Será que vocês podem dizer ao Pocoyo o que é isso? É o porco É isso mesmo É um porco É Bom trabalho Parece que o Pocoyo continua em primeiro lugar E aí vem ele e o Pato Ah, não Tem alguma coisa errada no carro deles E no do Pato também Veja, Ellie e Pocoyo estão correndo a pé Que maravilha Todos chegaram em primeiro lugar Que corrida emocionante Vamos cantar Preparar Apontar Já Primeiro Segundo Terceiro Preparar Apontar Já Rápido Lento 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 Preparar Apontar Já Primeiro Segundo Terceiro Primeiro Segundo Terceiro Preparar Apontar Apontar Já Loucura no patinete Olá, Pocoyo! Oiê! Olá, Pato! Ah! O que é isso? Patinete! 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 Hum! De quem é aquele lindo patinete rosa? Da Ellen! Por que será que isso está aqui? Talvez ela tenha esquecido! O que vocês acham? Será que eles deveriam levar de volta para Ellen? Sim! Leve de volta para ela! Leve para ela! Leve para ela! Uh-oh! Uh-oh! Ah! Bom trabalho, Pato! Você anda muito bem no patinete! Parece que o Pato quer mostrar tudo o que um X-Pet consegue fazer! Uh-oh! Uau! Ha-ha! Fantástico! Você realmente sabe andar no patinete, Pato! Uau! Ha-ha! Eu gostei do seu patinete de lagarta, Soninho! O Pato acha melhor vocês ficarem tirando fotos dele! Pelo menos, até vocês crescerem! Minha nossa! Isso é mesmo impressionante! Uau! Olha só isso! Caramba! Eu acho que a Ellen não vai gostar muito disso! Mas, Pato, esse patinete é da Ellie! O Pato está se divertindo tanto que esqueceu! Caramba! Ah, não! Ah, Pato, não! Esse patinete é da Ellie, lembra, Pato? Ellie, Ellie! Ah, o que você vai fazer agora? Você realmente acha que a Ellie vai gostar dessa... escultura tanto quanto ela gostava do patinete? Será que alguém pode dizer ao Pocoyo quem está vindo? Ah, a Ellie! A Ellie está vindo! Pato! É... É você aí? Olá, Ellie! Ah, Ellie! Talvez seja melhor não subir no patinete agora! Ellie, poxa vida! Minha nossa! Sabe o que é, Ellie? O seu patinete está... quebrado! Eles vão consertar! Não se preocupe! Eles fizeram o melhor possível! É sério, fizeram sim! Você não precisa... abraçá-los! Quer dizer... você não está chateada porque o seu patinete quebrou? O que está acontecendo? Ah, já entendi! Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo o que a Ellie tem? Um patinete novo! A Ellie tem um patinete novo! Isso mesmo! E esse é um patinete muito bonito! Minha nossa! Essa preocupação toda por nada! Um viva para o Pocoyo! Um viva por dizer a verdade! Tchau, tchau! Até breve! Problema em dobro! Olá, Pocoyo! Oi! Deixe-me adivinhar! Você vai brincar de jogar bola! Posso brincar? Não? Ah, vamos lá, pato! É divertido! Hum! Parece que o pato não quer mesmo brincar de jogar bola! Banda, o que você quer fazer, pato? Entendi! Você quer brincar na gangorra! Bem, e se você jogar bola com o Pocoyo e depois vocês dois vão na gangorra? Ah, você só brinca se for na gangorra! Ah! Ah, oi, Ellie! Brincar? Parece que o Pocoyo finalmente achou alguém para brincar com ele! Ah, não fique assim, pato! Sabe, você pode ir lá brincar com eles! Não? Você vai ficar aí sentado se lamentando, é isso? Isso não parece ser muito divertido! Algum de vocês pode dizer ao pato quantas pessoas é preciso para brincar na gangorra? Duas! Duas pessoas! Isso mesmo! O lance da gangorra é que você só consegue se divertir se tiver um amigo para brincar com você! O que foi, pato? Você disse que você tem um amigo? Um amigo perfeito? Quem é? Mas, mas isso é uma máquina! Ah, entendi! Esse botão liga a máquina! Minha nossa! Pato! Essa máquina fez uma cópia de você! Parece que agora você realmente encontrou o amigo perfeito, pato! Alguém igualzinho a você! Minha nossa! Vocês dois querem brincar com a mesma coisa! Um outro pato? De que vocês vão brincar? Isso parece ser... Melhor! Hum... Você está certo! Esses patos não se deram tão bem assim! Talvez esse seja perfeito! Aham! Regar as plantas! Sua atividade favorita! Este pato gosta de regar as plantas tanto quanto você! Uma piada! Uma piada! Que maravilha! Eu acho que esse pato já ouviu essa piada antes, pato! Parece que esse pato quer assistir o seu outro canal favorito! Um outro pato! Minha nossa! A cópia do pato copiou a si mesma! Pato! Será que essa máquina está mesmo te ajudando a ter o que você quer? Você acha que os outros patos são egoístas? Eles querem apenas brincar do jeito deles? Minha nossa! Acho que essa máquina realmente não foi uma boa ideia! Pocoyo! Ellie! O pato tem um... Teve um probleminha aqui! Será que vocês podem dizer ao Pocoyo e a Ellie onde está o problema? Atrás de vocês! Olhem atrás de vocês! Tem patos por todos os lados! Eles estão fora de controle! O que nós podemos fazer? Pensem! 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 Você teve uma ideia? Rápido! Rápido! Por favor! Se apressem! Rápido! A máquina! É claro! Minha nossa! Vocês acham que o Pocoyo deveria apertar o botão e desligar a máquina? Sim! Aperte o botão! Rápido! Rápido! Puxa! Que alívio! Brincar! 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 Fantástico! Um viva para os amigos! Um viva por serem diferentes uns dos outros! O que é isso? Ah, meu Deus! Nossa! Tchau, tchau! Até breve! Tênis Trapaceiro! Tênis Trapaceiro! Olá, Pocoyo! Olá, Eli! E olá, Pato! Ah, já sei! Vocês vão disputar uma corrida! Que divertido! Opa! Muito bem! Todo mundo pronto? Quando eu contar até três, vamos gritar já! Está bem? Preparados? Um, dois, três! Já! E o vencedor é... Pocoyo! O Pato está pronto para a disputa de salto! Muito bem, Pocoyo! Excelente salto, Pato! Acho que já sabemos quem venceu! Como é? Ah, que azar, Pato! A Ellie venceu! Minha nossa! O Pato não sabe perder! O que é isso? Acho que é um par de tênis de corrida muito moderno! Por que não experimentá-los, Pato? Legal! Caramba! Ah, não, Pato! Esses tênis parecem ter vontade própria! Acho que agora você conseguiu controlar, Pato! Ah! Ah! Ih... Ah! Ah! O Pato quer saber se vocês dois gostariam de uma nova corrida. Muito bem, pessoal. Nos seus lugares. Preparar? Apontar? Já! O Pato venceu. Sim, Pato. Nós sabemos. Você é o vencedor. Bem, acho que já podemos declarar o vencedor. O Pato venceu. Acho que eles não querem mais disputar corrida com você, Pato. A Ellie já notou o seu super tênis de corrida. Parece que esse tênis não quer sair do seu pé. Esse tênis está fora de controle. O que é isso? Bom trabalho, Soninho e Lagarta. Vocês conseguiram. Acho que você aprendeu algo importante hoje, Pato. Não vale a pena trapacear. Ideia maravilhosa, Pocoyo. O que vocês acham? Será que o Pato deveria ficar com o tênis? Não! Deixa aí! Muito bem! Um viva para o Pato. Um viva por jogar limpo. Tchau, tchau. Até breve. Pescando com Pocoyo. Olá, Pocoyo. Olá, Pato. Me desculpa. Me desculpa. Olá, o que vocês estão fazendo neste barco? Peixe. Ah, entendi. Vocês estão pescando. Rede. Você tem uma rede de pescar. E uma vara de pescar. Lagarta. E a Lagarta vai ajudar. Que maravilha. Agora só temos que esperar. Que maravilha. Professor Pato. Preste atenção, classe. O professor Pato disse. Isso é um navio. Navio. Isso é um barco. Barco. E isso é um farol. Farol. Soninho, você pode me dizer o que é isso? Vocês podem dizer a Soninho o que é isso? É um farol. Parece que o alien raivoso quer dizer alguma coisa. Farol. Maravilha. Agora aprendemos sobre navios, barcos e faróis. Obrigado, professor Pato. Lição aprovada pelo professor Pato. Vocês podem dizer a Lagarta o que é isso? Peixe. É um peixe. Isso mesmo. É um peixe. Vocês podem dizer ao peixe o que é isso? Uma rede. É uma rede de pescar. E vocês podem dizer ao peixe o que é isso? Uma rede de pescar. Uma rede de pescar. Vejam, rapazes. O Pato pegou alguma coisa. Pato, 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 peixe. Uma bota. Peixe, Pato, peixe. Um pneu? Pescar pode ser muito difícil. Cardápio de número. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Ah, hora de um bom lanche. Parece que o Pato já está pronto para fazer o pedido. Dez morangos. Muito bem. Dez morangos. Puxa vida. Que tal dez ervilhas? Dez ervilhas. Dez ervilhas. Pobre Pato. Vocês podem dizer ao Pato quantos corações há? Dez. Dez corações. Isso mesmo. Dez. Minha nossa. Vocês não estão pescando muitos peixes. Oh, esse é grande. É muito grande. Ora, Pato e Pocoyo. Vocês não estão com raiva, estão? Afinal, foi bem engraçado. Um viva a pescaria. E um viva aos novos amigos. Vamos cantar. Estou num barro pescando com minha vara de pescar. Minha vara de pescar. Pra pegar o peixe vou usar minha rede de pescar. Minha rede de pescar. Para pegar o peixe vou usar minha rede de pescar. Minha rede de pescar. Férias. Olá, Pocoyo. Que bom ver você de novo. Oi. Por onde andou nas últimas semanas? Ah, entendi. Você estava de férias. Aposto que está louco para contar para os seus amigos como foi. Ah, olha só. É o Pato. Que também voltou de férias. Que legal. Você e o Pocoyo terão muito sobre o que falar. E você também, Ellie. As férias de todo mundo acabaram. É hora dos reencontros. Finalmente em casa. Que bom ver os amigos de novo. Ah, Ellie. Que legal. E Sonequita também. Bem, agora vamos ouvir o que cada um fez durante as férias. Quem quer começar? Que tal você, Pato? Ah, uma viagem para o litoral. E construiu um castelo de areia. E foi pescar. O que foi? O peixe era maior do que isso? Maior ainda? O que foi? Era enorme. Ah, você aproveitou o inverno, Ellie. Que bom. Conte tudo a respeito. Fez novos amigos. E fizeram um grande boneco de neve juntos. Minha nossa é grande mesmo. E saltou com o seu snowboard. Muito bem, Ellie. O que foi? O salto foi mais alto? Assim? Saltou tão alto que teve até tempo para ler? e fazer um pouco de yoga? E até de tomar um chá? Minha nossa é inacreditável. E parece que o Pocoyo e o Pato concordam comigo. Agora é a sua vez, Pocoyo. Conte a sua história. Você foi para o espaço sideral sensacional. Passou por planetas impressionantes. Um planeta de alface parece bastante saudável. E um planeta de morango. Delicioso. Até chegar a um planeta feito de bolo e doces gigantes. Tem certeza, Pocoyo? Parece que se divertiu bastante, Pocoyo. E então, você comeu o planeta inteirinho? Sim. Minha nossa, isso aconteceu mesmo? Não sei se os outros acreditam nisso, Pocoyo. E as suas férias, Sonequita? O que você fez? Muito bem. Acho que foram as melhores férias de todas. Minha. As melhores. Não, não, as minhas. Esperem um pouco. Será que precisam brigar por causa das suas férias? Afinal, não é divertido contar nossas aventuras diferentes? Férias para os amigos? Mesmo que talvez algumas partes não sejam exatamente o que aconteceu. Não. Vamos lá, Pocoyo. E, aliás, a melhor parte é que estão todos aqui para brincarem juntos novamente. Agora vão. É hora de brincar. Vamos brincar. E chega de histórias fantásticas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até breve. Chapéu voador. O que é o Pocoyo? Olá, Pocoyo. Olá, Pocoyo. Opa! Minha nossa. Você está bem, Pocoyo? Será que algum de vocês pode contar ao Pocoyo o que está fazendo tudo voar? O vento. É o vento. Sim, é o vento. Oh, vejam! Aí vem o Pato! Olá, Pato! Opa! Ah, não! O vento levou o seu chapéu, Pato! Pato, o que foi? Pato, por favor, eu gostaria de te ajudar, mas não posso se você não me disser o que há de errado. Como é, Pato? Você acha que sua cabeça fica esquisita sem o seu chapéu? Mas, Pato... Pato, Pato! Pato, Pato! Pato, Pato, Pato! Brinca! Pato! Bem, eu acho que esse chapéu de ninho é lindo! Você vai brincar agora? Oh-oh! Pato, Pato! Pato, Pato! Pato, por que você está se escondendo do Pocoyo? Ah, você está com medo dele rir da sua cabeça careca? Pato! Sim, este é o problema com o chapéu de nuvens. Ele acaba indo embora. Ah, Pato, você tem certeza que quer usar um vaso como chapéu? Caramba! Esse não é você de verdade, é? Oh, com certeza não. Isso é meio estranho. Agora, isso faz você parecer... Isso está ficando ridículo. Vamos todos mandar o Pato parar. Bem, acho que esse serve como chapéu. Mas, de verdade, você fica bem sem chapéu, Pato. Essa não. Coitado do Pato. Ele está muito chateado. O Pato está com medo de você rir da cabeça dele, Pocoyo. Sabe, Pato, todo mundo tem alguma coisa que não gosta em si mesmo. A Ellie disse que acha que tem as orelhas grandes demais. E o Soninho gostaria de não ser tão colorido assim. E você, Pocoyo? Muito pequeno. E o Pocoyo se acha pequeno demais. Eu? Bem, para ser sincero, eu sou o perfeito. Não, na verdade, eu me acho alto demais. Mas amigos de verdade não ligam para essas coisas. Amigos, te amam por quem você é, e não pela sua aparência. O que vocês acham? Vocês ainda gostam do Pato mesmo sem o chapéu? Sim, sim. Nós te amamos, Pato, mesmo sem o chapéu. Pato, brincar. Um viva para o Pato e sua cabeça. Um viva para o Pocoyo. Tchau, tchau. Até breve. Pega, Lola. Pega. Hoje, Pocoyo e Lola estão indo à praia. Olá, Pocoyo. Olá para Lola também. Oi. É isso aí. Um dia na praia. Eles estão levando a lancheira e um guarda-sol e... Pocoyo, onde você está indo? A praia não é por aí? Ah, boa ideia, Pocoyo. Uma bola. Uma bola redonda, laranja e pequena. Uma ótima coisa para se levar para a praia. Redonda? Sim, redonda. Como um círculo. Muito bem, Pocoyo. Bem, tenho certeza que a Lola vai adorar pegar a bola na areia. Agora, é melhor irmos. Ah, Pocoyo. A praia também não é por aí. Ah, minha nossa. Aí está você. E onde está a bola? Você está vendo, Pocoyo? Qual delas é a sua? Será que alguém pode dizer ao Pocoyo qual bola é a dele? A bola é a redonda. A bola é a redonda. É a redonda. Redonda. Isso mesmo, Pocoyo. Sua bola é a redonda. Agora, a gente pode ir para a praia. Nosso amigo, Pato, parece estar se divertindo. Muito bom, Pato. Mas... Mas... Cuidado. Essa foi por pouco, não é, Pato? Ah, lá vem a Lola. Tadinho do Pato. E depois de tanto esforço... Pato, eu acho que a bola do Pocoyo está por aqui. Você pode ajudar? Redonda. Hum, sim. O Pato tem razão. Todas elas parecem ser redondas. Que outra característica tem a sua bola, Pocoyo? Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo qual é a sua bola? É a laranja! A bola é a laranja! Laranja! Ah, a Lola achou também? Ai, não. De novo, não. Não. Sinto muito, Pato. Ah, malabarismo! Mas que ótimo! Cuidado! Ai, ai, ai! Olá, Ellie! Ellie! Hum, isso parece ser um pouco mais difícil, não é? Talvez você devesse contar para Ellie como é a sua bola. Redonda. Laranja. Não, não é só isso. Que outra característica tem a sua bola? Ela é redonda, laranja e... Vocês podem ajudar o Pocoyo a descobrir qual é a sua bola? É pequena! Pequena! Isso mesmo! Então, agora que recuperou sua bola, será que podemos finalmente ir para a praia? A praia! Estou vendo muito bem! Parece que chegamos aqui, apesar de tudo. Um viva para Pocoyo! Pois bem, hoje é um dia maravilhoso para o Pocoyo. E para mim também, afinal. Tchau, tchau, tchau! Tchau! Até breve! Tchau, tchau, tchau! Sabe o que é isso? Será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo o que é isso? É uma chave! Chave! Exatamente! Uma chave! Quem sabe quantas surpresas podemos encontrar com essa chave? Que divertido! Sim! E sabe o que mais? Eu ousaria dizer que ela se parece com o tipo de chave que era usada antigamente para abrir os baús de tesouro dos piratas. Chave! Descupou! Tesouro! Tesouro! Lá, 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 lá! Lá, 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 lá! Isso é fantástico. Parece que... Sim, isso é mesmo uma fechadura, Pocoyo. Tesouro? Vamos lá, tente. Bem, não vejo nenhum tesouro. Mas sei que nunca vi nada assim antes. Olá, tesouro? 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 Bem, não tem nenhum tesouro por aqui. Desculpe por acordá-la, Sonequita. Chave. Tesouro. Tesouro. Chave. Tesouro. 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 Olha só, outra fechadura. Hum, eu não sabia que tinha um porão por aqui. Tesouro. 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 Pato. Ficou surpreso em nos ver, Pato. Tesouro. Pato. Tesouro. 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 Agora eles estão no fundo do mar Tesouro? Hum, parece que isso é o mais longe que vocês podem ir, não é? Eu não acredito nisso, olhe! Tesouro! Sabe, talvez seja mesmo um tesouro Nada mais vai me surpreender depois de tudo que vi hoje Vamos lá, Pocoyo, tente abrir O que será que tem dentro? Doces? Brinquedos? Ah, qual será o tesouro? O que é? O que tem aí? Vocês podem olhar lá dentro do baú e me dizer qual é o tesouro? Muitas chaves! Tesouro! Este é o melhor de todos os tesouros, não é mesmo? Depois de tudo que vimos hoje Continue abrindo portas, fazendo perguntas e explorando o mundo Pois essa é a chave para tudo Um viva para o Pocoyo! Tchau, tchau! Até breve! Senhor Patão Olá, pessoal! Oh, e o Pato? Opa! Minha nossa, Pato! Parece que está difícil você conseguir acompanhar Ah, não, Pato! Eu não quis dizer que você é jovem demais para acompanhar os outros O que foi? Ah, são óculos escuros E parecem de um adulto É assim que se usa óculos de sol? Não! Assim está certo? Não! Não! E assim? Não! 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 É assim que se usa? Sim! Você está muito estiloso e parecendo um adulto, Pato O que foi isso, Pato? Você acha que precisa de um nome novo? Algo que combine com o seu novo estilo? Ah, já sei Senhor Patati E que tal Senhor Quacuac? Não Senhor Sombra? Espere, já sei Que tal Senhor Patão? O Pato quer saber se vocês gostaram do nome Senhor Patão Sim, nós gostamos! Sim, eu acho que é esse Senhor Patão O nome perfeito para um pato adulto Pato, jogaram! Eu acho que o Senhor Patão está tentando te dizer, Pocoyo É que ele é grande demais para brincar com blocos Senhor Patão, por que você não mostra para o Pocoyo Que você já é crescido? Ah, você também quer ser grande, Pocoyo Uau, você parece mesmo um adulto, Pocoyo Uau, uau Opa Olá, Soninho Olha só esses adultos maneiros Sim, sim, Soninho Nós sabemos Você também é grande Bem, aqui estamos nós Todos grandes Sim, Senhor Três caras maneiros Hum Ufa Olá, Ellie Eu acho que a Ellie quer que vocês brinquem Ah, claro Eu esqueci Parece que o Senhor Patão E os demais São adultos demais Para brincar O que é isso? Ah, vejam A Ellie está brincando de pintar Que legal Ah, parece que esses três Já são adultos demais Para brincar De pintar com os dedos Vejam Agora a Ellie está brincando De construir com blocos Meu favorito Ah, adorável Nada melhor do que brincar Com um trem legal desse jeito Olha, Senhor Patão Eu sei que vocês já são crescidos E tudo mais Mas vocês não acham Que estão levando isso Muito a sério? Não, Senhor Patão Não fique zangado O Pocoyo não pode evitar Ele não é um adulto de verdade Ele só estava fingindo Assim como você Ah, vejam Uma bola Por que vocês não brincam com Ahem Quer dizer Jogam bola Não se preocupe, Senhor Patão Adultos também jogam bola O que vocês acham? Vocês acham que o Pato Deveria se juntar aos seus amigos? Sim, ele deveria Um Viva para o Pato E um Viva para os amigos E um Viva para o Pocoyo Tchau, tchau Até breve Tchau